Ah, caiu na McClamour, aqui dentro. Aqui dentro, eles estão aqui dentro. Eles vão sair na porta aqui. Estunei um. Tem um teto. Deitei um do teto. Deitei outro aqui. Lá da prisão. Deitei na prisão. Analisei aqui. Faltam aqui. Faltam aqui. Faltam aqui. Faltam aqui. Tá avançando em mim. Boa, boa, boa. Relaxa. Pode me ressar. Foi doido na prisão. Matei, porra. Meu Deus. Ah, não, não. Ih! Que é, mano? Droga. Não, não, não. É porque ele vai me matar aqui. O que, mano? Ah, eu falei, porra. Não, não. Não, não. Deitei da viagem. Matei, matei. Os amigos dele estão em cima. Os amigos dele estão em cima. E é bem diferente. Eu acho que ele tem tudo. Eu queria muito força. Fica debaixo, mano. Fica debaixo, mano. Eu desemprei site. Muito massa, velho. Matei dois aqui. Ah, meu Deus. Nós tentaram lá nas tendas. Não, ele estava atirando na gente aqui. Ei, tinha colete aqui. Alguém pegou, velho. Tem colete aqui. Eu peguei a minha bolsa, tá? Não, eu estou falando dos coletes aqui. Eu estou medioto. Ok. Era o mais... Mais um. Foi. Nossa. Desceu o cara. Desceu o cara. Nas costas? Nas costas? Em cima? Ah, não, velho. Mano. Ali, 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 ali. Ué, tem caracinho, guys. O que é trás? Embaixo, embaixo, embaixo. O que é trás? Deitei, deitei, deitei. Espera aí, espera aí. Eu vou subir aí. Calma, calma. Calma. Cara, eu não sei falar, cara, cara. O bagulho vai ser suícido. Eu não sei português, mano. Foda. Eu não sei. Eu não sei português. Tem um deitado, tem um deitado. Eu não sou português. Deitei de novo. Eu não. Mano, velho, eu acho que tu não tem que português. Eu não sei 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 português. Caralho. Não, lá atrás. Nossa. Nobru. Nobru. Tá ressando. Uns quatro squad, velho. Caralho. Mais um, mais um, mais um. Deitei, deitei. Não, troquei de arma. Meu Deus. Tragédia. Não foi. Tá embaixo, tá embaixo. Ah, não, tem mais. Vai ter um. Janela, janela. Tem coletivo na janela. Tem coletivo na janela aí da casa. Deitei, deitei, deitei. Só me clique aqui. Sai direto, Gabriel, meu Deus. Ah, mano. Deitei um ar. Peraí, tio. Deu bala, não. Nalisa, porra, velho, só porra. Aqui, 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 Davi, aqui, Davi. Davi, o que, cara? Aqui, o que, o que, o que? No ping verde, no ping verde. Caralho. Davi, finaliza o caminho. O cara embaixo de mim. Ai, errei a minha linha. Tem a agenda, Gabriel. Tirei coletivo, tirei coletivo. Nossa, não, Davi. Já aí. Nossa, Davi. Cara, vindo, macho, de peito aberto. Na frente de um squad inteiro, velho. Eu tinha deitado um já. Esses caras são muito ruins. Ui, véi. Caralho. Esses caras são muito ruins. Meu Deus, muito ruim. Ui. Tô na erica, mãe. Caralho. Parou-se do lado aí, tio. Tô olhando outro lado. Deitei um, deitei um, deitei um, deitei um. Só que o outro que tu... Que zbeu uma média, véi. Foi, foi, foi tudo, foi tudo. Foi pra baixo, foi pra baixo. O cara foi pra baixo. Deitei. Meu Deus, velho. Sobe, sobe. Nossa, tem muito carátero aqui. Cara, que isso? Ai, que limpa. Ai, caralho, velho. Tô precisando de cara na escada. Não consigo pegar arma, não consigo pegar arma. Não consigo pegar arma. Pega arma. Peguei. Que é, que é? Peguei. Não, deu um, pegou o outro. Mano, o que é dar? É o dano. Só atira lá. Eu tô sem colete já. Ai. Ô, o Juscelino, ele inventa ele atirar lá. Ele, ele tirou lá. Eu tirou lá, pô. Na hora que eu morri, eu tô começando a atirar. Não, não é que o cara preferiu te matar do que... Desligar o tiro. Entra, 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 entra. Ah. Vou stunar. Stunei. Deitei esse aqui. Mas esse aqui é o que 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 é. Ele é minha frente, ele é minha frente. Ele é pra frente. É aqui no tom. Ele correu, ele correu. Desceu, desceu. Eu não consegui ir. De certeza. Não posso pegar aqui, mas... Ah, não tem arma. Tem arma. Não pode deixar a gente explicar. Não pode deixar a gente explicar. Não pode deixar a gente explicar. Queria cantar a gente que a gente derrampe ele. Mas ele vai lá. Para esse pericoleto. Deitei, deitei, deitei no Tony. Em cima do Tony. Tony? Espera aí, deixa eu pegar. Não, eu to indo lá, to indo lá. Eu tenho um... Foi, 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 foi. Foi o cara acima do Tony. Tem cara lá no outro prédio. Olha isso. Tá isso, mano. Como é que tá assim? Fecha, fecha. Acho que tu fez um pulo, vira de bosta. Não. Daí, é só baixo, frito, assim. Calma aí, eu vou sair pra... Calma aí, eu vou sair pra... Não pode se cortar aí, maluco. Bande inimigo afeta. Bande escudo dele. Olha a minha bunda ali. Leitei o que tu matou. Deitou. O resto do teammate dele pulou. Vá rindo. Não, tá ali em cima. Deitei. Tá aqui ainda? Deitei ali, deitei ali. Sinalizado. Eu não consegui sentar aqui. Deitei, deitei. Assim pronto, minha nota é Brasil. Bota aí perto. Trinta metros, pra nossa frente. Tão três, tá? Caixa munição aqui. Meu Deus, velho. Gravaram a bala. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Deitei um. Ai. Foi, 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 foi. Valeu. Não dá pra subir mais que isso aqui. O Gabriel desceu. Eu vou com o Gabriel. Dá todo mundo, bota todo mundo. Eles tão pra cá, eles tão pra cá, viu? Tá aqui. Mateus, Deus, meu Deus, que horrível. Os caras são muito ruins, esses caras. Ai, daqui, outro cara aí. Não, não, não. Uh, silêncio mortal me salvou. Puta que pariu. Calma, eu tô botando coliche, tô vindo pelo outro lado. Tirei coliche de um. Tirei coliche de um. Utei, morreu. Boa, caralho. Mano, o silêncio mortal me salvou pra caralho, puta que pariu. Pai, muito minhado, Gabriel, muito minhado. Pai, pua ruxar, pai, pua ruxar. Ele tá subindo de um a meio. É um, é um, palhaço, é um palhaço. Um coringa, é um palhaço, é um palhaço. Tá muito minhado, velho. Ele pegou de costa. Deitei aqui. Mano, estão tudo separado. No meio da aberta. Não estou vendo ninguém mano. Deitei um aqui. Tem um lá no fundo ali mano. Tem um no avião, é? Ah, eu queria coletar. Deitaram mano. Aonde? Aonde Davi? Tu tá atirando aonde? Tirei colete de um. Mano, eu não estou vendo ninguém velho. Eu não peguei velho. Esse cara não morre velho. Ah mano que isso, esse cara não morre. Espera ai. Eu vou dar uma voltada para o Davi. No avião, no avião Eric. É, no avião mano. Eu rasguei esse filho da puta, mas ele me deu dois tiros e matou mano. Eu quis ir. Filho da puta. Mano, eu espero que os amensos da refato mais rápido possível. Espera ai, fecheu, fecheu, fecheu. Tem visão Davi. Família. Tá no pingue verde, com certeza. Vocês conseguirem matar ele, vocês conseguem comprar velho. De boa não. DT, DT, DT. Atrás da caixa. Tem um sniper ali. No pinga azul? No pinga azul. Vou dropar o meu dinheiro aqui velho. Dropar o meu dinheiro. Eles to na toa, eles to na toa, eles to na toa. Deitei os dois, deitei os dois, vai 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 vai. Finalizei um. Minhas costas, minhas costas, minhas costas, minhas costas. Snipe, 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 snipe. Deitei, 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 deitei. Maluco, me conhecem como funil de piroca. No buraco ali, no buraco tem cara, no buraco tem cara. Aqui, 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 no pingue rush, no pingue rush. Eu sou vivo. Pegou carro. 50, pegar ou largar? Sem colete, matei. Meu deus. Acho que ele caiu. Matou minhas costas, mano. Deitado, outro ai. Matou? Deitei aqui. Outra deitado, outra deitado ali. Finalizei, finalizei. Eles são os mesmos costas, eu acho. Anymore? WTF fez... Mano, o que é isso? Tu viu isso? O que é isso? É isso...